Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Aqui é a previsão para o Paraná, além também de informações de agricultura, além do tempo. Paraná, Santa Catarina e Brasil, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho no canal do YouTube. Estamos aqui, vamos primeiro mostrar aqui o mapa do rotecimento para lá. A frente fria está passando agora aqui, Santa Catarina, passando por Paraná, chuvas isoladas pelo estado. Já a parte mais intensa já passou pelo estado, está passando de maneira um pouco mais desorganizada, mas tem chuvas até aqui, em Ourinhos, indo lá para o noroeste de São Paulo, Londrina, Telemocorra, Curitiba, choveu bastante aqui, também tem mais essa linha aqui. Aqui é propriamente a frente fria que está passando, já passou por Cascavel e vai seguindo em frente. Tanto que nas próximas horas a chuva é mais espalhada pelo estado. Isso aqui vale de agora até amanhã de manhã. Boa parte disso aqui vai vir agora durante a tarde e noite. Amanhã de manhã já está com tempo bom. Sábado tempo bom, domingo tempo bom, segunda tempo bom, terça tempo bom, quarta ou quinta começa a mudar. Então, vamos dizer assim, esse mau tempo começou ali pelo dia 5, 6 de outubro e encerra agora o primeiro tempo. Nós vamos agora para o intervalo, onde nós vamos ter um período de tempo bonito. Amanhã, sábado, muitas áreas do Paraná começam com o dia ensolarado. Aonde começar com nebulosidade, principalmente aqui nessa região do sudoeste, alguma garoa, algum chuvisco, rapidamente melhora e depois é tempo bom praticamente o dia todo no sábado. Domingo ensolarado, segundo ensolarado, terça também, quarta começa a mudar. A gente vê aqui, ó, isso aqui vai até quarta-feira. Tu vê que aqui, ó, começa a aparecer a noite de quarta, alguma chuvinha aqui no oeste do estado, nos campos de palmas e litoral. Mas de maneira geral, de sábado até quarta, boa parte do Paraná vai ter tempo seco, o que é muito, muito, muito bem-vindo, que está precisando. Vai ajudar, não resolve, muita gente ainda não vai conseguir entrar com o maquinário no campo, que está encharcado, mas pelo menos ajuda. Alguma coisa de colheita, deu para fazer o que for, façam, porque o segundo tempo começa lá por quinta, sexta-feira, e aí vem mais chuva aí pela frente. Tanto que está aqui, ó, isso aqui é a previsão, não é tanto no Paraná quanto aqui embaixo. Na parte norte do Paraná, chuvas, um pouco assim, não tão significativas, mas com frequência. E aqui, ó, no sudoeste do Paraná, pegando também Cascavel, bastante chuva. Isso aqui já é volumes altos, de 100 a 200 milímetros em 15 dias. Aqui varia de 80 a 110 milímetros. E aqui muita água, pegando Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. Na média fica o quê, ó, toda essa parte centro-oeste e sudoeste do estado, acima da média, bem acima da média aqui, incluindo Cascavel. Aqui fica um pouco abaixo da média agora. Quando chegar lá pelo dia 6, 7 de novembro até o dia 16, 17, aqui também vai ficando acima do normal. Uma pequena trégua nessa região aqui do Paraná, muito bem-vinda. Aqui um pouquinho acima do normal e aqui bem acima do normal. O segundo período de chuva nessa região aqui começa agora na quarta-noite, quinta-feira pra frente. Frio. Vê se pode. Nós estamos no dia 5 de novembro, a gente falando em geada. Isso aqui, ó. Região de Guarapuava, Palmas, Mangueirinha, Inácio Martins, São Mateus, talvez Alapa. Essa região aqui do Paraná, principalmente onde está aqui, ó. Principalmente delineado aqui por essa linha aqui, é onde vai ter chance de geada no amanhecer de domingo. Na região de Palmas, de menos 1 a 3 positivos, aqui de 0 a 4. Toda essa região aqui de 0 a 4 graus. Pode ter geada bem fraquinha em Clivelândia, Mangueirinha, Palmas, a redor de Guarapuava, Cascavel, talvez uns 5, 7 graus nas baixadas, bastante frio. E até o norte do Paraná, de 10 a 15, aqui de 5 a 10 graus e aqui de 0 a 4 graus. Muito frio. Na segunda ainda faz frio também e terça. À tarde dá uma esquentada. Na média, as temperaturas até o dia 13 ficam de normal abaixo da média no Paraná. Começa a subir à medida que for chegando o meio do mês. Realmente, esse ano, olha, São Pedro está com uma 51 bem falsificada. Ele está atrás de quem fez isso. Acompanhe o nosso canal. Aqui tem um vídeo sobre enchente, depois geada e informações sobre o ciclone. Está tudo aqui no vídeo do Cone do Brasil. E voltamos na segunda-feira. Torcer para que essa geada pegue o menos possível de problema do pessoal. Ela é mais intensa na região de Palmas, onde o pessoal da fruticultura tem que acompanhar e monitorar. Da Clima Terra, bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda. Hona o Tocotinho.